Não vou ser limitado, vou rodar lá pro outro lado. Ai, ai, tapete! Ai, pra que que eu vou ouvir o Kogu? Olha lá, limitado, fica limitado lá no NIP, olha lá. Aí, ó, limitado, era melhor. Aí, vai ficar aqui onde eu vou rodar. Pode entrar meio, tá? Tá. Vou virar lá, Remark, tô achando que... Não, não, não vira não, vira não, acho que vai ser B.